Olá pessoal, voltando com mais um bloco de contabilidade. Bom, no nosso bloco passado iniciamos os nossos tópicos relacionados a lançamentos contábeis. Falamos de juros, descontos, despesas financeiras, receitas financeiras, rendimentos, variações cambiais. E agora a gente vai apresentar aqui outras diversas operações, outras diversas transações que a empresa costuma realizar. Bom, vamos falar aqui de duplicatas descontadas, vamos explicar um pouquinho como é que funciona essa transação, vamos falar como a empresa contabiliza as perdas estimadas com crédito e liquidação duvidosa, vamos falar das despesas antecipadas, que é um assunto que costuma cair muito em prova, receitas antecipadas, vamos falar de aluguéis, comissões, tributos, multas e até mesmo os depósitos judiciais. Então este bloco vai trazer diversas transações aqui para que a gente entenda a mecânica da contabilização desses itens. Legal? Então vem comigo na tela, dá uma apagadinha aqui, né, que eu esqueci de apagar. Então vamos lá. Bom, o que é uma duplicata descontada, meus amigos? Basicamente é o seguinte, a empresa ela vende a prazo, dá um prazo lá de 90 dias para pagar. Só que ela está precisando de dinheiro, ela só não conseguiu vender a vista e teve que vender a prazo, mas ela precisava do dinheiro para hoje, vendeu a prazo para não perder a negociação, mas ela precisava de dinheiro. Então ela pega essa venda, ela pode gerar um documento chamado duplicata, essa duplicata ela é assinada pelo cliente que está devendo, se comprometendo a pagar, e tem valor comercial, um valor até jurídico mesmo. Então eu posso pegar aquele documento e entregar no banco. Falei, banco, eu vou receber esse cara aqui daqui a três meses, mas eu queria antecipar esse valor. Você pode antecipar? Ah, o banco posso, vou cobrar uma taxa de juros de X% ao mês. Então, ou seja, como eu vou antecipar três meses, vão ser aquela taxa de juros por mês multiplicado por três. Legal? Só que aí incide o AF, incide outros encartos. Mas é uma operação que se faz. Então, ou seja, aí eu fico com o direito de receber do cliente e uma obrigação de pagar o banco. Então eu tenho esses três cenários aqui, essas três pessoas dentro de uma transação, cliente, empresa e banco. Legal aqui? Bacana? Então vamos lá. Nas vendas a prazo, a empresa pode emitir duplicados, que é um título de crédito, pelo qual o comprador se obriga a pagar dentro do prazo a importância representada na fatura. Entretanto, se a empresa necessitar do recurso de maneira antecipada, pode ir ao banco solicitando um adiantamento, dando como garantia as duplicadas. Nesse caso, o banco pode ficar com a duplicata e descontar o valor total dos juros e os encargos relativos à operação entregando à empresa o valor líquido. Se o cliente não pagar, dependendo do contrato, o banco pode cobrar a duplicata. Ou, que é o mais comum, devolve a duplicata para que a empresa cobre por meios legais. Mas aí a empresa vai ter que pagar o banco, não tem jeito, né? Então a empresa vai ter que pagar o banco e vai utilizar algum recurso que ela talvez não tinha, mas vai ter que utilizar para pagar o banco. Então seja, o banco pode assumir a cobrança ou simplesmente não. Olha, vou te devolver a duplicata e aí você se vira para cobrar e você me paga. Então tem essas duas possibilidades aqui. Então tenho aqui a empresa. Quando vende a prazo, eu tenho uma duplicata a receber, ou a conta cliente. É um direito, é um ativo. E quando ela desconta essa duplicata no banco, ela tem um passivo com o banco. Só que o banco vai cobrar juros, né? Então eu tenho a duplicata descontada por si só é um passivo. Então obrigação, passivo exigível. Que como o banco vai cobrar juros, vou ter os encargos. E esses encargos serão o quê? Retificadora do passivo. De novo, da mesma forma que o empréstimo ou financiamento, eu não posso reconhecer juros no ato da transação. Beleza aqui? Então eu vou ter uma retificadora do passivo. Choribola? Então vamos lá. Determinada empresa vendeu a prazo mercadorias por R$ 2.000. Então gerou uma conta cliente, duplicata a receber, a débito de R$ 2.000. E a receita, a crédito de R$ 2.000. Beleza. Devido à falta de caixa, a empresa foi ao banco e descontou a duplicata. E o banco cobrou R$ 200 de encargos financeiros. Então, ou seja, quanto a empresa levou de recurso? Levou R$ 1.800. Então débito na conta banco. E ela passou a ter um passivo com o banco no valor de R$ 2.000. Por quê? Porque, na verdade, eu dependo do meu cliente pagar para pagar o banco. Não é isso? Só que como o banco cobrou encargos financeiros, eu vou ter aqui um débito de encargos financeiros a transcorrer de R$ 200, que vai diminuir o valor dos R$ 2.000. Beleza? Que eu só vou reconhecer essa despesa financeira por competência com o passar dos meses. Maravilha? Então eu vou ter aqui, duplicata receber R$ 2.000, receita R$ 2.000. Só que essa duplicata receber, receita, ok. Aí quando a gente conta duplicata, só leva R$ 1.800. Devo para o banco R$ 2.000, mas vou pagar de juros R$ 200. Ou seja, R$ 2.000 menos R$ 200, R$ 1.800. Justamente o valor aqui que está na conta banco. Aí vou reconhecer um mês de juros. Hipoteticamente, vamos imaginar que seja de R$ 20 os juros. Então eu vou baixar R$ 20 aqui e vou debitar uma despesa financeira de R$ 20. Então, debito despesa financeira de R$ 20 e credito em encargo financeiro de R$ 20. Legal aqui? Então eu vou ter R$ 2.000 para receber, R$ 2.000 receita, banco R$ 1.800. Continuo devendo ao banco R$ 2.000. Só que a conta de encargos financeiros na transcorrer diminui em R$ 20. Vai dar R$ 180 aqui de saldo, porque eu diminuí em R$ 20 aqui. Os outros R$ 20 estão onde? Despesa financeira. Legal aqui? Show de bola? Então, situação 1. Vamos imaginar que o cliente liquida a obrigação. Ótimo. Se liquida a obrigação, aquela duplicata é descontada. Ou seja, quando ele me paga, eu pago o banco. Então, ou seja, ela nem passa por mim. Ou seja, eu vou pagar direto ao banco. Então, ou seja, eu não tenho mais a dívida com o banco, devido à duplicata descontada. E o cliente também não me deve mais nada. Então, eu também não tenho mais direito a receber o lançamento credor aqui. Situação 2. Se o cliente não liquidar a obrigação, aí eu vou ter que liquidar por conta própria. Ou seja, eu vou ter que sair com o recurso do banco, a crédito, e vou liquidar a obrigação com o banco, a débito aqui. E ainda vai ficar pendurado lá o quê? A duplicata a receber. Ou seja, eu não receber do meu cliente. Bacana aí? Choribola? Bom, uma outra transação, aliás, um outro fato contábil que pode ocorrer é o seguinte. Quando a empresa vende a prazo para muitos clientes específicos, obviamente lá corre o risco de não receber parte daquelas vendas. Então, contabilmente, é previsto, inclusive, é necessário que a empresa registre, em termos estimados, a parcela ou a parte daquelas vendas que ela estima não receber. Então, isso nós vimos lá atrás um pouquinho, quando nós falamos de conta de redutora, mas agora a gente vai detalhar essas contabilizações. Então, ela trabalha com uma contabilização chamada de perdas estimadas para crédito e liquidação duvidosa. Então, ou seja, cabe à empresa realizar uma estimativa de não recebimento das vendas a prazo devido a maus pagadores. Antigamente, esta conta era chamada de provisão para crédito e liquidação duvidosa. Só que provisão já não pode mais ser redutora do ativo. Provisão é sempre para passivo. Então, temos um pronunciamento técnico específico, chamado CPC-25, que trata de provisões. Então, provisões são sempre passivas. Então, não posso mais ter o nome de provisão para a conta redutora. Vai ser o quê? Perdas, perdas, perdas estimadas. Legal? Bacana? Então, vamos lá. Quando a empresa constitui uma perda estimada com crédito e liquidação duvidosa, ela registra uma despesa, porque essa despesa vai confrontar com a receita de venda e ela vai registrar uma conta redutora do ativo da conta cliente ou da conta de conta receber, chamada de perda estimada com crédito e liquidação duvidosa, do mesmo valor. Então, a despesa dá para resultado confrontar com a receita e a conta redutora que vai reduzir o valor, o saldo da conta cliente. Legal? Ou seja, se a despesa vai para resultado e a contrapartida é uma conta redutora do ativo, se houver uma reversão, o que é a reversão? Olha, os fatos que ensejaram a perda não mais existem. Eu vou receber tudo, então eu vou reverter. Ou vou reverter parte da perda. Então, eu vou fazer a reversão de qualquer forma. Se eu faço a reversão, a conta redutora que aumenta por crédito, ela vira a devedora. Tem que debitar essa conta para reduzir o seu saldo. E quando eu constituí a perda, era uma despesa. E se eu faço a reversão dessa despesa, vou fazer um lançamento a crédito aqui, que é justamente uma reversão da receita, uma reversão da PCLD que vai ser uma receita. Ok aqui? Beleza? Então, se a perda for confirmada, porque ali é estimativa, se a perda for confirmada, qual é o lançamento contábil a ser feito? Despesa em PCLD, beleza? Despesa em PCLD e crédito na conta cliente. Só que essa despesa... Perdão, despesa não. Desculpa aqui. Débito em PCLD. Esse PCLD é a redutora do ativo e crédito na conta cliente. Por quê? Se eu confirmei a perda, não há por que existir mais a conta redutora. Então a contábil a soma, porque eu também baixo da conta cliente. Tudo bem, vocês? Então esse débito aqui é diminuindo ou zerando o saldo da conta redutora do ativo. E creditando o saldo da conta cliente. Se a perda for maior que a estimada, esse mesmo lançamento acaba existindo. Só que o excesso vai ser uma despesa adicional de PCLD. Ou seja, eu não tinha previsto 100. Eu tinha previsto perder 80. Então 80 eu fiz assim. E esses 20 adicionais vão vir aqui. Beleza? Ou seja, então eu vou fazer a perda possivelmente dos 80. Aqui vou baixar 100. E a diferença aqui é de 20. Tá? Mas vou mostrar aqui pra vocês agora como é que funciona isso. Então vamos lá. A empresa vende 500 mil reais em mercadorias pra 150 dias. Ao analisar a situação econômica de seus clientes, estima não receber 20% das vendas. Tá? Então seja, 20% de 500 eu espero não receber. Após o prazo de 150 dias, a empresa recebeu 85% do valor vendido. Sendo confirmada a perda do valor restante. Então olha só, eu vendo pra 150 dias 500 mil reais. Então o primeiro lançamento contábil é venda a prazo, débito na conta cliente de 500 e crédito de receita de 500. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Eu estimo não receber 20%. 20% de 500 é o quê? 100 mil reais. Então eu estimo uma despesa com PCLD de 100 mil reais e um crédito de uma conta redutora de PCLD de 100 mil reais. Maravilha aqui, ok? Show de bola. Tá? Essa estimativa. Só que na verdade eu recebi 85%. Então na verdade eu só não recebi 15%. Eu esperava não receber 20%. Então os 5% eu tenho que reverter. Tenho que fazer a reversão dos 5% e confirmar a perda dos outros 15%. Tudo bem pra vocês? Então ou seja, ao reverter 5% de 500, que é 25%, eu gero uma receita que vai confrontar com a constituição da perda. E a conta redutora de cliente, ela sofreu um débito de 25 mil. Porque na verdade eu esperava perder 100 e na verdade eu não vou perder 25. Então ou seja, essa redutora aqui precisa diminuir. Então o saldo lá é 75. Beleza? Quando eu confio em uma perda dos 15, aí eu zero de vez o saldo da conta redutora, 75, e baixo 75 mil reais da conta cliente, porque de fato eu não vou receber mais 75 mil reais. Quando eu efetivamente vou receber de cliente, eu já não espero mais receber 500, 575 mil reais, recebo 425 mil, que é o que entra na conta bancária, a débito de banco, e a conta cliente, eu zero o direito a receber de 425 mil reais. Legal aqui? Bacana? Então aqui temos cliente, 500 mil, 500, receita de venda, primeiro lançamento. Quando constitua a perda? Perda de 100, redutora de 100. Ok? Beleza? Só que eu esperava não receber 20%. Eu só não recebi 15, então 5 eu reverto. Então 5% aqui é 25, reverto aqui, debito aqui, e reverto aqui através do crédito. Legal? Aí eu confirmo a perda de 75. Então baixo 85 aqui, e aí baixo 75 aqui. Aí eu zeroo. Legal? Bacana? Uma vez zerada essa conta, eu vou receber apenas quem? Os 425. 425 aqui, recebendo. 425 aqui, eu não preciso mais ter direito de receber nada. Então são essas contabilizações, são esses lançamentos a serem feitos de perdas estimadas para crédito e liquidação dovidosa. Legal aí gente? Show de bola? Bacana? Bom, vamos falar sobre um outro assunto agora interessante aqui, que são as despesas antecipadas. O que acontece? A gente já sabe que contas patrimoniais não pertencem à DRE e contas de resultado não pertencem ao balanço patrimonial. Só que o que acontece? Existe um subgrupo de contas chamada de despesas antecipadas, que vão pertencer ao balanço patrimonial. Ué, como assim Anderson? Se você acabou de falar que é despesa, não pode pertencer ao balanço patrimonial. Basicamente é o seguinte, meu amigo. Olá meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack. Inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, um demonstrativo para você conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na LAConcursos nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do Estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a LAConcursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no Estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, na turma 6, na turma 6 de fiscal de tributos. E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente mais 320 horas e está em gravação a alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$ 10,00. 10 parcelas de R$ 10,00 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado, foi publicado o edital, foi publicado o edital e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as atuerações e ajustes necessários para a sua aprovação. Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí com certeza ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, R$ 37.418. Gente, você tem aqui R$ 28.418, mais uma verba indenizatória de R$ 9.000. Então, você tem aí R$ 37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, vem estudar aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clica aqui, fala lá com o nosso atendente. Nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos. E a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.